Não Sara, tudo bem, eu vou pra você falar com a Luciana aqui, que ela entende mais, é a GA da agência de papos, é porque eu não tinha mandado as fotos, fez com o dela, eu que já foi encaminhado, que ela precisa das informações. Dois que chegou aí depois, juntou, e ela falou junto. Todos esses quatro, acho que estão todos os quatro. Eu tô disfarçando, então, tipo assim, tá vendo, o outro vai lá, fingiu que ela voltou, lá, ó, tá vendo? Tô tipo assim, fazendo um movimento, tipo a esconder, pra camuflar a trégua. Ele ficou no canto, olha lá, no surdaço. Ele ficou aqui, tipo que tá tampando. Exatamente, é, tá piando, tá tal. Mas ele entrou, foi por aqui, foi pela rua, não? Não, não tem, não tem, não tem. Gente, eu tô achando que era uma rua, tem de tudo agora. Mas olha que o cara saiu, ele saiu por aqui também, então, gente. Não é pela rua, não tem. Ele saiu pelo caixa, ele mora todo, não tem. Pode soltar. Pode soltar. Agora vamos ver se vai juntar.